E os homens estão cada vez mais vaidosos. Basta olhar em volta e nas prateleiras de lojas de produtos de beleza. E o marketing dirigido e equipamentos de alta tecnologia estão atraindo o público masculino para as clínicas de estética. Vamos conferir todas essas novidades na reportagem de André Lage. O Wagner tem 37 anos. Apesar da aparência jovial, as preocupações com as marcas do tempo começaram a surgir. Para tratar o que o incomoda, ele não descarta a possibilidade de fazer alguns procedimentos estéticos. Eu acredito que ainda tem alguns homens que têm um certo tipo de preconceito em tratar essa questão estética. Mas eu acredito que, de uns anos para cá, esse mercado tem aumentado muito e a gente, homem, tem se cuidado mais. Assim como o Wagner, os homens têm procurado cuidar mais da aparência. De acordo com o último levantamento da Associação Brasileira de Clínicas e Spas, o público masculino já representa 30% dos pacientes que buscam algum tipo de procedimento estético. Essa clínica em Brasília existe há quase uma década. Há cinco anos, ela vem sentindo alta significativa no faturamento graças a esse público. E para se destacar no segmento, a empresa tem utilizado as redes sociais para divulgar os procedimentos. A gente tem feito marketing no Instagram, nas redes sociais. A gente tem feito esses investimentos voltados para esse público masculino. A gente tem explicado para eles o que eles precisam fazer. Feito um cronograma. Tudo tem que ser passo a passo. Não tem milagre na área da estética. É importante um tratamento sempre contínuo. E os homens têm aderido a esses protocolos, sim. Outro investimento são os equipamentos de alta tecnologia, como, por exemplo, o Fotona. Com apenas essa ferramenta, é possível tratar várias queixas dos pacientes. Flacidez, rugas, manchas, acnes. E a aposta em tecnologia não para por aí. Essa máquina fotográfica ligada a um software foi uma das aquisições recentes da clínica. A partir de uma foto do paciente, é possível verificar a qualidade da pele, identificar as manchas mais profundas e outros traços de envelhecimento no rosto. Os homens, hoje em dia, eles também querem se cuidar. Eles querem fazer tratamento de manchas, tratamento de flacidez, dessas trincas na testa que aparecem, da acne, poros abertos, da foliculite e da barba. Então, a gente tem feito vários investimentos aqui na clínica Monte Parnaso, visando o que? Atender esse público masculino. A calvície também é um aspecto que chama muito a atenção. Os homens têm buscado tratamentos capilares. Então, a gente tem investido nessa parte capilar com equipamentos novos, equipamentos tanto de diagnóstico como de tratamento dessas queixas masculinas.